O papel de um braço direito é um dos papéis mais importantes dentro de uma tripulação e cada tripulação pirata tem o seu braço direito que geralmente é o membro mais forte da tripulação ou não mas é sempre o mais próximo na questão de poder e comando do capitão uma coisa a se destacar é que cada uma das tripulações denomina seu braço direito de uma forma diferente executivo, superior, calamidade, comandante, lutador, capitão titânico e geralmente é o primeiro companheiro recrutado por um capitão que vira o seu braço direito tanto que a palavra first mate utilizada para o cargo de primeiro e imediato também pode ser traduzido como primeiro companheiro e o criador da série The One Piece é simplesmente genial utilizando esta brincadeira de palavras pois não precisa necessariamente amarrar esses campeões somente a cargos de comando cada um deles pode fazer o que quiser quer saber quem são os mais poderosos braços direitos do mundo The One Piece então seria que eu vou falar nisso agora Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês com vocês então, espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem hoje eu estou trazendo um vídeo bem legal destrinchando os primeiros companheiros o braço direito de cada um dos capitães mais poderosos do mundo The One Piece assiste até o fim, esse vídeo está muito legal vai te surpreender, tenho certeza se você é novo no canal aproveita para se inscrever é inscrito ao manganático e dispara o like e agora com vocês todos os segredos dos braços direitos mais poderosos do mundo The One Piece o primeiro companheiro ou braço direito tem vários papéis a se cumprir no mundo The One Piece temos muitos primeiros companheiros e alguns deles estão entre os personagens mais poderosos já apresentado nos mares de toda a série existem muitas tripulações piratas cujos membros ainda permanecem envoltos e uma névoa desconhecida até hoje e a sua revelação pode enviar ondas de choque por toda a fandom mas enquanto eles ainda não se revelam e ficam à espreita vamos falar dos primeiros companheiros os braços direitos mais poderosos do mundo The One Piece o primeiro de nossa lista é sem dúvidas Vergo Vergo era um membro dos piratas Don Quixote e ele foi uma das primeiras pessoas a ficar ao lado de Don Quixote do Flamingo ele estava trabalhando como um espião dentro dos fuzileiros navais para o próprio Dof Vergo era o capitão do G5 e um vice-almirante da marinha ele era muito respeitado pelos marinheiros Vergo não possuía uma Akuma no Mi mas era muito hábil no uso do haki de armamento ele poderia cobrir todo o seu corpo com a sua aura e ele foi considerado pelo próprio Doflamingo poderoso o suficiente para conseguir derrotar Lau e ele já havia feito isso no passado mas no final Vergo acabou subjugado e morto pelo cirurgião da morte já Killer é o braço direito de Eustaz Capitão Kid onde Kid está, Killer está junto e ele é um membro da pior geração o que é um dos poucos que não é capitão a fazer parte desta seleta lista Killer sempre é visto utilizando duas foices como armas e ele tem uma recompensa de 200 milhões o que é realmente impressionante já no país de Wano ele acabou assumindo o pseudônimo de Camazou depois de ser forçado a comer uma smiley defeituosa ele já duelou com o Zoro e afirmou que o resultado teria sido diferente se Killer estivesse utilizando suas duas foices chamadas Justiceiras as foices gêmeas o golpe mais poderoso de Killer é o Kama Sonic onde Killer gira as suas foices na velocidade do som aparentemente criando um corte de onda sonora que contorna qualquer defesa externa e causa danos ao seu oponente por dentro também se cria uma ilusão que as foices aumentam drasticamente de tamanho e cortam o seu oponente ao meio foi utilizado pela primeira vez contra o quase invencível Kaido das 100 feras danificando com sucesso o imperador que acabou elogiando as habilidades de combate de Killer já Jesus Birdies é um dos membros dos piratas do Barba Negra Birdies foi um dos primeiros membros a se juntar a tripulação do Barba Negra Atualmente Birdies é o comandante do primeiro navio do Barba Negra se tornando um denominado capitão titânico da grande frota do almirante Marshall D. Teach Birdies não tem nenhum feito notável até agora mas sabemos que ele é capaz de utilizar tanto o haki de armamento quanto o haki de observação e está diretamente envolvido ao grande ataque à ilha de Baltico local do antigo refúgio dos revolucionários e esse ataque foi tão devastador que acabou forçando os revolucionários a mudar a sua base de localização Temos Jinbe, um ex-Shitibukai ele é pirata há muito tempo Jinbe fazia parte dos Piratas do Sol na época de Fisher Tiger e Jinbe tem vários feitos em seu nome ele esteve presente em Marineford durante a Grande Guerra dos Maiores tanto para ajudar Luffy quanto para pagar uma velha dívida com Barba Branca e salvar Ace Jinbe lutou contra Gekomora nesse ponto ele foi capaz de vencê-lo com bastante facilidade já em Holy Cake teve um feito incrível ele não se incomodou mesmo quando foi confrontado por Big Mom e seu fruto poderoso o brilho do seu poder sem dúvida é ele ser mestre no Karate de acordo com Jinbe o segredo do Karate Homem Peixe é o domínio das águas nas proximidades do seu usuário utilizando seu poder para enviar ondas poderosíssimas que impactam a água dentro do corpo de um oponente como cada criatura tem uma alta porcentagem de água dentro do seu corpo os usuários do Karate Homem Peixe são capazes de lutar contra oponentes que geralmente são altamente resistentes se não imunes a golpes e socos comuns e esse domínio de água parece um tanto quanto restrito a somente os homens peixes é como se fosse o eletro dos minks então caso um humano aprenda a sua arte marcial seus movimentos parecem ser restritos Jinbe é muito poderoso e sem dúvidas foi uma ótima adição aos chapéus de palha visto que foi um grande companheiro de Fischer Targ e lutou diversas batalhas claro que não podemos deixar de falar de Horonua Zoro que foi a primeira pessoa a ser recrutada por Luffy onde Luffy está Zoro está junto claro quando não se perde Zoro tem o sonho de se tornar o espadachim mais forte do mundo e ele tem um estilo único de batalha que requer o uso de três espadas para lutar chamado Santo Ryu Zoro é um dos dois únicos personagens que não são capitães mas que também fazem parte da pior geração Zoro pode utilizar todos os três tipos de haki e possui uma durabilidade insana ele tem um feito único em toda a série que é bloquear o ataque mais poderoso de toda a série já visto mesmo que por poucos segundos ele tancou em cheio uma onda de energia massiva combinada pelos poderes de dois yonkos sem dúvidas foi o maior pico de energia já visto em toda a série atualmente Zoro possui Wado Ichimonji, Ema e a Shodai Kitetsu em sua posse e parece ter despertado o haki do rei limites é algo que Zoro realmente parece não conhecer agora ao contrário da maioria dos personagens desta lista temos Sabo que não é exatamente um pirata mas um membro integrante do exército revolucionário e ele é o segundo em comando e braço direito de Malky G-Dragon o líder do exército de resistência contra o governo mundial os Revos mesmo sem o poder de uma Akuma no Mi Sabo já era um grande lutador ele dominou uma técnica de combate chamada Hyusoken também tem um alto nível no uso de haki principalmente de armamento incluindo os usos avançados como o Hyuou ele também domina o Karate dos Homens Peixes Sabo acabou herdando o poder da Mera Mera no Mi a poderosa fruta do fogo lá em Dres Rosa com uma recompensa de 600 milhões Sabo já é capaz de se igualar a um almirante da marinha como vimos em seu breve embate contra Fugitora a vontade de Ace acabou sendo herdada por Sabo então em cada movimento dele você verá a sombra do seu irmão como uma miragem entre as chamas agora uma coisa muito curiosa que muitos acham que Charlotte Katakuri um dos comandantes doces da Big Mom é o seu braço direito ou mesmo o seu primeiro imediato se assim preferir o que é um engano nem mesmo o Perospero filho mais velho da Mama ocupa esse posto pois o primeiro imediato de Big Mom é também o cofundador dos piratas Big Mom Strauss e que muitos subestimam mas Strauss impunha um cutelo que já foi mostrado utilizando em conjunto com o poder da sua Akuma no Mi de forma magistral Strauss é um espadachim altamente proficiente e muito poderoso com um único golpe ele conseguiu cortar o topo maciço do Holy Cake que chatou além do que ele pode tornar qualquer objeto em comida com sua Akuma no Mi e isto inclui até mesmo espadas dos seus oponentes é bom não subestimar o único que realmente domou a fúria de Big Mom desde a sua infância próximo da lista é King o fogo selvagem King é uma calamidade o topo dos piratas das feras e um dos melhores lutadores de Kaidu ele possui a Ryu Ryu no Mi modelo Peter Anodon ele é capaz de produzir fogo com seu próprio corpo além de ser de uma raça misteriosa uma das três únicas raças que Big Mom ainda não possui na sua família King utiliza uma roupa muito parecida com a de Shiryu da Chuva e Magellan que são originalmente de Impeudal e isto pode indicar uma breve conexão dele quem sabe com a marinha ou governo mundial visto que Kaidu foi capturado e sofreu experimentos na mão do governo pode ter sido nessa época que quem sabe se conheceram e King veio atrair seu dever se unindo a Kaidu King não foi tão longe na série ainda ele mostrou um pouco dos poderes da sua Akumonomi quando voou em direção ao local do navio de Big Mom e jogou-o de volta abaixo nos mares da entrada de Wano mas ele possui uma Katana que combinada com sua forma híbrida e essas chamas que ele cria deve nos dar um vislumbre do real poder e força do fogo selvagem já Ben Beckman é o primeiro imediato dos piratas do ruivo é dito que ele tem um dos keys mais alto enquanto estava no East Blue ele era o personagem mais inteligente somando a sua idade a sua experiência isso o coloca nos altos níveis de poder segundo Sengoku Beckman Yasope e Hu são muito próximos em poder a Shanks o ruivo Ben Beckman utiliza uma arma em combate mas curiosamente geralmente ele usa esta arma para bater nos seus oponentes isso indica que se ele realmente vier a atirar certamente deve ser para ceifar uma vida além disso Kizaru parou momentaneamente o seu ataque em direção a Monkey de Luffy ali em Mario Ford quando Beckman pediu a ele para fazê-lo Ben Beckman é sempre envolto em uma névoa de hype tanto fora quanto dentro da série The One Piece é um dos meus personagens favoritos agora Marco é um dos queridinhos dos fãs da série ele é o ex-comandante da primeira divisão dos piratas Barba Branca e ele também é conhecido como Marco a Fênix sua alcunha vem da sua Akuma no Mi a Tori Tori no Mi modelo Fênix que é uma fruta do tipo Zoan Mítica que é supostamente dita por ser mais rara que a fruta do tipo Logia a fruta de Marco permite que ele cure o seu próprio corpo de volta ao normal mesmo após sofrer danos severos essa habilidade por si só o torna um personagem de primeira linha na série The One Piece onde até mesmo Big Mom mostrou respeito por ele Marco já lutou contra três almirantes e duas calamidades de Kaido ao mesmo tempo é fácil um dos mais poderosos dos mares The One Piece além de ser um personagem muito adorável e gentil em si Marco é uma espécie de MVP do mundo The One Piece no topo no topo dessa lista é impossível não colocar ele está ninguém mais ninguém menos que o primeiro imediato braço direito dos piratas Roger Silver's Rayleigh ele é um dos piratas mais procurados do mundo mesmo estando aposentado ainda possui uma recompensa ativa por sua cabeça Rayleigh tem todos os três tipos de haki e também desbloqueou os níveis avançados é um verdadeiro mestre no uso disso ele treinou o Luffy mas não é de duvidar que Shanks o ruivo também foi treinado pelo rei das trevas Rayleigh é um personagem que você sabe que é forte até mesmo quando uma piada é feita com ele quando ele decidiu ir para Amazon Lily treinar Luffy seu barco veio a afundar em uma tempestade o detalhe é que Amazon Lily fica no Calm Belt e as tempestades não ocorrem no cinturão calmo então seu navio afundou antes do Calm Belt e o Rei decidiu casualmente ir nadando para a ilha das Amazonas cruzando o cinturão calmo apesar de não ter uma Akuma no Mi o Rei está entre os personagens mais fortes e poderosos de todo o mundo ele é uma verdadeira lenda viva e é isso galera esses são os braços direitos dos principais capitães qual o seu favorito deixa aqui embaixo monta sua lista quem é o mais poderoso alguém já superou o Rei ou ele vai ficar sempre nesse status de lenda viva e Ben Beckman será que vai mostrar um pouco desse poder para a gente vai continuar envolto nessa névoa de hype é hype dentro da série é hype fora da série quero ver mais Marco sem dúvidas é o que mais mostrou até agora temos que tirar o chapéu para Marco Afenso meus amigos espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou deixa um like compartilha com seus amigos até o próximo valeu por assistir fui